Música As atividades de produção da indústria de proteína animal demandam constante higienização dos diversos locais de trabalho e para isso são utilizados produtos químicos variados com finalidades específicas Outros setores dessa indústria como estações de tratamento e laboratórios de análise também exigem o uso de agentes químicos Independente da sua função pode ser que em algum momento você se depare com esse tipo de produto e por isso é fundamental conhecer os procedimentos de segurança Vamos lá? No episódio de hoje você vai ver orientações gerais para o uso de agentes químicos equipamentos de proteção individual procedimentos de armazenamento de produtos e agentes químicos no tratamento de águas e efluentes Música O episódio de hoje tem uma orientação básica Apenas trabalhadores treinados devem utilizar produtos químicos e essa manipulação deve ser feita com cuidado Se esse for o seu caso siga sempre as instruções do fabricante que estão no rótulo do produto e analise a ficha de informações de segurança de produtos químicos a FISPIC que contém as orientações de cada produto Essa ficha deve estar sempre disponível para consulta Lembre-se também de seguir as orientações da equipe de SST da sua empresa Outra orientação essencial Descarte corretamente todos os recipientes utilizados para armazenar produtos químicos Nunca reutilize embalagens mesmo que seja para guardar outro agente químico A composição varia entre os diferentes produtos que tem propriedades e finalidades variadas Justamente pela diferença entre suas composições os produtos químicos nunca devem ser misturados Devem ser utilizados separadamente pois uma mistura pode gerar reações tóxicas e até acidentes Mas um cuidado muito importante Verifique cada embalagem com cautela ainda que você costume trabalhar sempre com o mesmo produto Os recipientes de itens distintos podem ser parecidos então confira o rótulo a cada uso Por fim, é essencial conhecer o plano de emergência da empresa onde você trabalha Ele é obrigatório e contém os procedimentos a serem seguidos em situações como acidentes com produtos químicos Entre eles estão a evacuação da área As saídas de emergência E os primeiros socorros Se tiver alguma dúvida fale diretamente com o encarregado do setor O uso de equipamentos de proteção individual é obrigatório Em atividades que envolvam a manipulação de agentes químicos existem equipamentos específicos que são definidos pela equipe de SST da sua empresa Eu estou aqui com o Gilvan Luiz, técnico de segurança do trabalho Gilvan, você poderia falar um pouco para a gente sobre esse assunto? Bom, quando nós falamos em produtos químicos A atenção especial é dada à nossa proteção respiratória Sempre que nós temos EPIs para proteção respiratória Com filtros, tanto para gases, quanto para névoas ou coelhas O trabalhador, antes de utilizar, deve passar por um exame médico específico Sendo considerado apto, vai ser treinado e orientado quanto a essa utilização Para posterior desenvolver a sua atividade E como é feito o treinamento do trabalhador para o uso deste EPI? O treinamento é feito específico para cada atividade Dependendo do tipo de EPI a ser utilizado O treinamento pode ser feito com pressão positiva ou negativa Sendo que vai ser fornecido a EPI O trabalhador vai desenvolver a atividade Após passar pelo teste de vedação Como é feito esse teste aí? A máscara vai ser ajustada na face do trabalhador Destruindo a passagem de ar para perceber se não tem nenhum tipo de fuga Caso constatado que o equipamento está protegendo e vedando realmente Ele está apto a desenvolver a sua atividade O armazenamento de produtos químicos também exige cuidados A quantidade de itens em estoque deve ser a menor possível E o armazenamento de volumes maiores deve ser feito em áreas restritas Ah, não posso esquecer de citar mais uma vez A questão das reações entre produtos Alguns agentes químicos são incompatíveis E por isso devem ser armazenados em áreas separadas Outro ponto importante é respeitar as sinalizações E só circular nas áreas indicadas O tratamento de efluentes O tratamento de efluentes, que é o resíduo líquido resultante dos processos industriais Faz parte do dia a dia das empresas Para esse tratamento, que tem a finalidade de alterar ou controlar a qualidade desses líquidos São utilizados vários agentes químicos Como coagulantes, desinfetantes, corretores de pH, dentre outras substâncias É imprescindível seguir as instruções do fabricante no rótulo de cada produto Além de manipulá-los com segurança Verifique também as quantidades que devem ser utilizadas Nas diferentes etapas do tratamento de efluentes Muitos produtos químicos são bastante concentrados E demandam uma pequena quantidade em cada processo As estações de tratamento de água também fazem uso de agentes químicos Durante a manipulação, lembre-se de utilizar sempre todos os EPIs necessários Hoje você conferiu procedimentos gerais para o uso de procedimentos químicos Orientações para o uso de equipamentos de proteção individual Informações sobre o armazenamento de produtos E cuidados no uso de agentes químicos para tratamento Para ter um trabalho 100% seguro Você deve fazer a sua parte Conhecendo e colocando em prática todos os procedimentos de segurança Assim você protege a si e também aos seus colegas Até mais! Música 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 Obrigado.